Olá, queridos! Um ótimo dia a todos! Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma dica bem bacana para fazer do seu evento um sucesso. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo no canal, já vai ativando o sininho e se inscrevendo para receber todas as novidades que vamos estar lançando aqui no canal. E olha só, o projeto de hoje é esse lindo pergolado que nós mesmos bolamos e fizemos aqui no canal para você estar podendo fazer também, tá bom? E olha só, eu já vou começar falando sobre a decoração e logo depois o passo a passo de como fizemos esse lindo pergolado. E para falar da decoração que estamos usando nesse pergolado, olha só, usamos aqui tecido voal, usamos aqui 5 metros de tecido voal, aqueles tecidos que eu já mostrei aí em várias videoaulas também, são faixinhas de aproximadamente 60 centímetros, tá? Então eu coloquei 1, 2, 3, 4 faixinhas, 2 na frente e 2 atrás, colocamos também algumas rosas, olha só gente, muito fácil também para você estar fazendo aí a sua decoração. Eu só virei o cabinho dela e encaixei ela na madeira, tá? Eu não amarrei ela, não prendi ela com nada, tá bom? Simplesmente eu virei o cabinho, ele virou um ganchinho e eu encaixei, tá bom? Estamos usando aqui correntinhas eras, estamos usando aqui aproximadamente 8 correntinhas eras no tamanho de mais ou menos 2,5 a 3, tá? Para ele poder dar uma caída. Estamos usando também algumas folhagens, como eu já também mostrei em várias videoaulas aí, com flores rosas, certo? Estamos usando algumas folhagens também, assim, caídas. Estamos usando o famoso LED, que não poderíamos estar deixando de usar, para poder ficar ainda mais bonita a nossa decoração. E usei também para fazer aqui a frente do nosso pergolado. Usei algumas rosas, algumas folhagens também, usei na parte de cima. E na verdade, gente, muito fácil também de prender, porque ele é uma estrutura de madeira, então você pode usar tanto a abraçadeira, como você pode estar usando aqueles araminhos que eu já falei também nas videoaulas, tá bom? Aqui, colocamos o arranjinho, coloquei uma orquídea aqui no meio. Coloquei também, já aproveitando a fita, já amarrei, já encaixei as flores, certo? Do outro lado eu fiz da mesma maneira. E também, olha só, gente, na hora de você fazer o acabamento de tecidos, eras também, é logicamente que você vai montar essa estrutura em um campo aberto, como um sítio, uma chácara, enfim. Então, eu recomendo que você amarre alguns pontos para que o vento não venha derrubar a sua decoração, tá bom? E olha só, gente, essas madeiras que foram usadas aqui nesse pergolado, são madeiras muito fáceis de você encontrar. Lembra do vídeo que eu falei para vocês, que eu fiz aquele triângulo, né? Que também o pessoal está tendo muito comentário sobre aquele triângulo, que eu fiz com ripas de cama. Sabe aquelas ripas de estrado que o pessoal joga muito fora? Então, essas madeiras que você faz o ripado aqui do meio, você pode estar reaproveitando também, ok? E também, a estrutura que você vai poder fazer, uma estrutura legal também, você pode estar usando o caibro ou você pode estar usando também aquelas madeiras pinos, tá? Madeira pinos, ela é um pouco mais leve, um pouco mais fácil de você trabalhar com ela, tá bom? O caibro é uma madeira mais bruta, uma madeira mais difícil de você até mesmo para furadeira, né? Tá bom? Lembrando também que no vídeo a gente mostra fazendo cortes com serras, enfim. Mas se você não tem uma serra, você pode fazer um serrote ou uma serrinha de mão mesmo, tá bom? Bem prático de você fazer. Agora você vai acompanhar aí todo o passo a passo de como foi que a gente fez toda essa estrutura, tá bom? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí